Pela primeira vez em 13 anos, o Inter de Milão está na final da Liga dos Campeões e logo com uma vitória sobre os eternos rivais do AC Milan. O Inter levava já uma vantagem de 2-0 do jogo da primeira mão. Na segunda mão, esta terça-feira, um golo de Lautaro Martinez aos 74 minutos pôs definitivamente fim a qualquer aspiração do Milan de chegar à final. O Inter consegue uma façanha que não conseguia desde o tempo em que José Mourinho treinava a equipa. O Inter está na final da Liga dos Campeões e fazem o mais fácil de derrubar os nossos rivales do AC Milan. Não temos limita, agora vamos lá a Istambul para vencerla, nós nos credemos. Milão não nos vinha, não nos vinha, o Leão não nos jogou. É uma delusão, mas na final os ragazos eram tudo, serviu um milagro. É uma partida jogada mal do Milan, mas seja na andada que na ritorno. Não se não se rende mais e isso é o resultado. Os fãs estão absolutamente loucados, há fogos no céu do Milan e as partidas já estão passando por toda a cidade. Os fãs absolutamente não podem esperar para o dia 10 de junho, a final contra o Real Madrid ou Manchester City. Vamos ver como vai, mas para agora é uma noite de alegria, é uma noite de alegria para o Inter. Eles estão na final. Alessio Dell'Anna, for Euronews, em Milão.